O deputado Daniel Coelho já está na tribuna. O setor de tecnologia tem todo o interesse em colaborar e em participar dentro do conselho que está sendo formado, junto com a lei de proteção de dados, nos debates e nas discussões. Conseguiu-se um entendimento dentro do setor para que nós tivéssemos uma participação ampla de todos aqueles que fazem o setor de tecnologia em nosso país. A gente está falando aqui de um setor completamente diferente dos demais, onde está superada as antigas relações de trabalho. Você tem uma visão completamente diferente de cooperação entre empresas, entre pessoas jurídicas. Você tem uma nova relação de trabalho estabelecida. E nesse novo contexto é extremamente importante uma ampliação da participação da sociedade civil. O nosso destaque, ele pede que o conselho amplie a quantidade de vagas da sociedade civil para um terço, mantendo ainda, evidentemente, a condição do governo em fazer sua condição, mas dando também a oportunidade de uma maior interação com aqueles que fazem o setor de tecnologia em nosso país. Esse é um setor extremamente importante para a nossa economia. E quanto mais participação nós tivermos, daqueles que entendem e que querem colaborar com o governo, só ganhos nós teremos dentro do processo. Então, eu faço um apelo aos líderes partidários para que a gente aprove esse destaque, que não mexe no conteúdo da proteção de dados. Ele apenas amplia a participação da sociedade civil, daqueles que fazem parte do setor de tecnologia, no conselho que é criado junto com o projeto. Então, eu peço o apoio dos partidos para esse destaque, ampliando a participação da sociedade civil para um terço.